Confucio Moura, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, foi o vencedor das eleições no estado de Rondônia. O candidato foi reeleito e no segundo turno disputou o cargo de governador contra Expedito Júnior, do Partido da Social Democracia Brasileira. Com 100% das urnas apuradas, o PMDBista teve 419.928 votos, o que corresponde a 53,43% contra 366.072 votos de Expedito Júnior, que representa 46,57% dos votos. Confucio Moura comemorou a vitória em Ariquemes, no interior do estado de Rondônia. Primeiro, agradecimento. Segundo, saudar a todo o povo rondoniense por esse apoio, essa confiança de me reconduzir por mais 4 anos para governar esse estado maravilhoso. Terceiro, cumprimentar todo mundo e virar a página da campanha. De hoje em diante, não me interessa mais o que foi dito, foi falado, foi publicado. Agora é uma vida nova, muita responsabilidade pela frente e cumprir os compromissos que eu assumi publicamente. Três pessoas foram presas no estado, um eleitor que tentou cometer boca de urna, outro por realizar selfie na hora de votar e outro por falsificação de documentos. 49 urnas tiveram que ser substituídas. O candidato Expedito Júnior declarou que deve agora se reunir com Aécio Neves para analisar a campanha e agradecer os votos recebidos. O peão é que nem televisão, ele sai do ar, mas logo volta. De repente eu vou dar uma descansadinha de uma semana e já cabeça fria, já trabalhando de novo, eu sou presidente do PSDB. O Aécio é presidente nacional do PSDB, ele deve nos chamar para um bate-papo, para uma conversa, para saber os rumos que nós vamos tomar o PSDB. Eu já vou começar a discutir com as lideranças locais e para a semana eu quero fazer uma grande reunião com todos aqueles que lideraram esse projeto nosso, que acreditaram nesse nosso projeto e já discutir as políticas daqui a dois anos, que o PSDB vai participar, que o PSDB tem que melhorar, o PSDB tem que ir onde que errou, onde que acertou. Então tudo isso aí, nós temos que analisar agora. Então eu quero agradecer você e dizer que não fique triste por conta de um processo eleitoral, por conta da política do nosso Estado. Isso faz parte, é o processo democrático que nós temos que passar por ele. Vai ter que ter um ganhador e vai ter que ter um perdedor.